E aí, pessoal, beleza? Olha só, tem uma galera aí no YouTube, na rede social, que está pedindo para falar, pediu. Pô, Fábio, fala do Onix, o novo Onix, Onix Plus e tal. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, tem uma novidade muito boa. Chegou um equipamento irado para o Onix, tá? Um equipamento muito bacana, um lançamento nosso, a gente tem um kit da Desbloque Rio. Então é o seguinte, olha só, desbloqueio de tela para o novo Onix, para o Onix, para o Tracker também, funciona para o Onix, para o Tracker 2020, um barato. Desbloqueio de tela com televisão Full HD já integrada, integrada na peça, você pluga, aqui olha, plug and play, totalmente plug and play, gente. Aqui, olha, você pluga ele ali, plugou, você já sai trocando o canal, não precisa fazer nada. Plugou ali, direitinho a tomadinha que está aqui, olha, você sai trocando o canal, a televisão Full HD com uma imagem irada. E essa televisão Full HD é legal que ela tem uma entrada USB também para vídeo, é bem legal essa entrada USB. O carro fica muito bacana, tá bom? E o legal também é que ela já tem aqui a entrada de áudio, tá? É o sistema Cristal Áudio, entendeu? Você põe o receptor lá, o áudio fica perfeito, porque esse carro não vem com áudio, né, mas ele não tem aquele auxiliar de áudio. Então essa peça, além de ter a televisão já integrada, ela já tem o auxiliar de áudio também já integrado, tem duas antenas, é bem legal. Além disso, olha só, desbloqueio de vídeo, ela já desbloqueia o vídeo em movimento, o carro quando vem com USB de vídeo lá, né, você consegue ver o vídeo. Não é isso? Só parado, ela vai desbloquear o vídeo para você assistir com o carro em movimento, show? Ela vai te dar televisão Full HD, ela já vai te dar o áudio original do carro, é plug and play e detalhe, gente, se o carro não tiver câmera de ré, você consegue instalar câmera de ré, você consegue instalar câmera frontal, tá? E você consegue instalar também câmera nos retrovisores, se você quiser. Ah, pô, Fábio, eu quero brincar um pouquinho com o carro, eu quero pegar umas câmeras e botar nos retrovisores. Você põe a câmera no retrovisor direito lá, você liga a seta para a direita, o ponto cego aqui, o teu retrovisor aparece no carro, você consegue ver tudo. E se o carro tiver câmera de ré, você pode botar, sobra uma, você pode botar do lado esquerdo. Então você liga a seta para um lado e para o outro, aparece no multimídia do carro. Eu acho muito bacana, isso foi testado, está validado, está um barato, tá bom? Desbloqueio de tela para o Onix e para o Tracker 2020. Cara, eu curti pra caramba, eu achei um barato, eu estava esperando essa peça, eu tenho para vários carros, tá gente? Está um sucesso aqui na DR, eu tenho para vários carros. Agora uma coisa importante, Fábio, eu não sou do Rio de Janeiro, essa peça é irada, eu quero essa peça, é fácil. Você vai lá, visita lá o Fábio Vem de Tudo, vai lá no Instagram também, www.fabiovendetudo.com.br. Olha só, a Desbloqueio, ela atende no Rio de Janeiro, uma loja, nós somos uma loja no Rio de Janeiro, então você vem, traz o teu carro, a gente te atende, faz o teu serviço, beleza? Então você tem um preço para você fazer o serviço, você paga um pouco mais pela mão de obra. Agora, se você quer comprar barato, vai no Fábio Vem de Tudo, é, vai no Fábio Vem de Tudo que eu garanto, tá bom? A gente envia, o Fábio Vem de Tudo envia para você os equipamentos validados por mim, tá bom? Ele envia para você os kits, beleza? Envia, te dá um suportezinho e lá você consegue até comprar um cursinho de instalação, tá rolando um curso, tá gente, no Hotmart, você consegue comprar um curso. Ah, Fábio, como é que é esse negócio do curso? Você compra um curso para cada carro, eu acho bem bacana, você vai montando o teu curso, ah, eu quero fazer um curso, eu mesmo quero fazer o meu Onix, o meu Tracker. Você vai lá e compra um cursozinho, é bem barato, entendeu? Você vai estudar lá, um diazinho tu estuda e você vai lá e faz o seu serviço. Quero virar um instalador, Fábio, você compra um curso, um módulo por vez, compra um, estuda, compra outro, estuda, daqui a pouco você tem 10, 4, 20, 50 carros que você já sabe fazer. Pronto, virou um instalador da Desbloqueirinho. Falou? Beleza? Então é isso, gente, olha, desbloqueio de tela Onix. Então você já sabe, né? Desbloqueio de tela para o Onix. É, Onix e Tracker. Agora você sabe, eu vou lá, eu vou na Desbloqueirinho ou então eu vou adquirir no Fábio Vende Tudo com o melhor preço do Brasil. Um abraço. Ó, se você gostou do vídeo, dá um ok aí, dá um like, compartilha para geral. Se você não tem esse carro, fala para o teu amigo lá que ele deve ter esse carro aí e está doido por essa peça e não sabe onde encontrar. Agora ele sabe. Fábio Vende Tudo, Fábio Vende Tudo. Então nós Desbloqueirinho, Rio de Janeiro. Aquele abraço para você, tá? Estou te esperando no próximo vídeo. Eu vou lá, vou correr, tem um monte de vídeo bacana para fazer, um monte de peça para falar, que a gente está bombado de peça aqui e eu conto tudo para você. Compartilha para geral. Até o próximo vídeo.